Bom dia, bom dia, meus amores, rapazinho a todos, que Deus possa vir abençoar a vida de vocês. Se você não é inscrito aqui no meu canal, convido você a vir a se inscrever, Casinha da Cláudia, deixar o seu gostei no começo do vídeo para o YouTube entender. Meus amores, que vocês estão gostando dos vídeos, recomenda, compartilha aí com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo, né? De muita limpeza, organização, plantinhas, faça você mesmo, né? Decoração. Então, compartilha aí, meus amores, para me ajudar, tá? E vamos para o vídeo de hoje, meus amores. Olha, meus amores, nesse vídeo de hoje eu já fiz aqui uma mesinha posta, fiz aqui umas torradas, para mim. Tinha pão, mas eu quis a torrada, né? Fiz a torradinha na E-Fry, tá aqui, ó, meninas, coloquei o café, fui lá no meu jardim e peguei essas lindas gerações, ó. Tirei, tem uma que tá até ainda se abre, começando a se abrir ainda, ó. Que lindinha, meninas, coloquei nesse vidrinho, ó, decorativo. Tá aqui a garrafinha de café, ó. Usei esses, essa bandejinha de coração, que eu amo demais, que eu ganhei no dia das mães, no serviço de mulheres. E está aqui, meninas, fiz aqui uma mesinha posta só para mim, né? Meu esposo já merendou e as minhas filhas ainda estão deitadas. Então, vamos lá, meus amores, para o vídeo de hoje, meus amores. Ó, meninas, já merendei aqui, ó. Deixei duas aqui para minha filha, duas para minha outra filha. Mãe não tem jeito, né, meninas? É assim, elas têm o delas, aí a gente deixa tudo da gente, né? Às vezes até deixa de comer. Aí está aqui, meninas, já merendei, terminei. E agora nós vamos lá por continuar esse vídeo, né? Vou mostrar aqui para vocês o que eu vou fazendo hoje, meus amores, tá? Vamos lá, meninas. Ó, meus amores, já terminei aqui o almoço, nem mostrei fazendo, meninas. Mas eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Estou fazendo ainda, né? Falar a verdade. Aqui eu fiz uma saladinha de alface com tomate verdinho, que nós gostamos assim, meninas. Não repara, não, eu estava areando as panelas, meninas. Aí aqui eu fiz um feijãozinho, ó, carioca, feijão de arranca, com calabresa, com carne de charque, né? Carne seca e bacon. Aí aqui, meninas, eu fiz um arrozinho, ó, botei essa decoraçãozinha aqui, ó. E vindo para cá, meus amores, estou fazendo aqui, ó, na e-fry, ó. Linguiça, bife assado, né? Carne de gado. E umas batatinhas. Olha, menina, que cor bonita que está ficando. Está já terminando, meninas. Está quase pronta já. Uma delícia, meninas. Passei na maionese e está maravilhosamente lindo, né? A cor, olha. Que bom, meninas. É isso aí, nosso almoço hoje, meninas. Espero que Deus abençoe aí na casa de vocês também, né? Que nunca venha faltar. Deus enche o celeiro de vocês, né? E o meu na minha casa, né? Que nunca venha faltar, nunca mesmo. Porque eu posso dizer, né? Que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Não sustentável. Gratidão a Deus sempre, sempre, sempre. E é isso aí, meus amores. Meu almoço hoje. Uma delícia. E bora, meninas? Almoçar hoje. Já estou aqui com o licador, ó. Posicionado. Já estou aqui com cebola. E coentro. Aí vou pegar a salsinha. Vou pegar uma tomate. Vinagre, óleo, sal. E não copiar a pimentinha de cheiro, meninas. Está faltando hoje. E uns galhinhos de hortelã. E vou colocar aqui dentro do tempero. E vou fazer e mostrar um pouquinho para vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 as cores lá, aí eu quero comprar, as cores que tem lá eu quero comprar pra mim, meninas pra gravar vídeo pra vocês eu comprei esse verdinho, é um verde bem bonito meninas, é porque na câmera fica mais apagado mas é um verde bem bonito, o verde de cana, e comprei o preto os dois iguais aí lá tinha vinho, bege e vinho bege e tinha um verde escuro, depois eu quero pegar pra mim, gravar vídeo meninas, tô sem roupa de gravar vídeo pra vocês, aí meninas indo pra igreja a irmã Antônia, que gostaria de dar planta trouxe o presente do dia de meu aniversário meninas, que ela, eu feito o pedido e não veio, aí ela fez de novo aí lá, ela me deu esse é é, hidrata é ai mulher, eu esqueci o nome protetor solar cinquenta cinquenta por cento, né de que proteja a pele da gente, ó claro, mas eu vou passar assim mesmo meninas não é toda a minha pele, né mas eu vou passar assim mesmo de unhazinha e ela me deu essa colônia da Natura deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês olha meninas ela tinha feito o outro mas não veio aí ela me deu isso aqui foi as coisinhas comprinhas meninas e o presente que eu ganhei, né eu fiz no dia cinco de setembro meninas até gravei pra vocês o vídeo, né mas ela tinha feito pedir e não veio ela tem que fazer de novo, né aí tem o tempo da revista aí de novo, né aí ela pegou e fez isso aqui, ó mas era outro que ela ia me dar que ela falou aí tá aqui o meu presente e as minhas comprinhas meninas, né que era o restante da feira que não deu certo não comprei porque meu esposo não tava e tinha muita coisa que eu esqueci, meninas aí eu comprei e foi isso aí, meninas coloquei nessa bandejinha aqui, ó então enquanto eu compro outra que eu tinha colocado na madeira mas eu achei que não combinou naquela folha não combinou aqui, meninas então eu coloquei nessa de vidro aqui, ó enquanto eu compro outra o gato tá cantando mas na hora que eu tô gravando aí tá aqui, meninas tá ali, tá a plantinha também que tá lavando, né a água, trocando a água do vaso ficou assim, ó bem bonitinho, meninas depois eu quero comprar a bandejinha, né pra botar aqui que eu achei aquela do cantinho do café não combinou, meninas tá bem achei que ficou muito esquisito, sabe eu quero comprar outra bandejinha aí eu vou colocar aqui e vou comprar aqueles aquelas plantinhas pra botar aqui também o gato tá dando o ar da graça espero que vocês tenham gostado meninas eu achei que ficou muito, muito lindinho ó, meninas fiz outra uma mudança aqui, né outra mudança que eu coloquei daquela forma, meninas não gostei aí, ó coloquei dessa forma agora achei que ficou melhor aqui, meninas eu coloquei cebola e pode também colocar alho aí aqui eu botei, né no na comprinha eu coloquei o vinagre e ali eu botei o óleo, né meninas olha que ficou bonitinha aí quando eu for pra cidade a cidade eu vou ver se eu compro as conchinhas de madeira aí a tauba tá assim meninas que eu passei óleo nela você pode passar óleo mineral óleo de coco ou óleo de cozinha aí eu passei óleo de cozinha meninas que eu tava sem óleo de coco e fica do mesmo jeito tá meninas e não fica o cheiro não pelo menos aqui eu passo e depois eu passo um pano de um papel higiênico porque eu tô sem papel toalha mas você pode passar com papel toalha com paninho com agudão e ó e ficou assim ó já tá tudo organizadinho armadinho aqui ó aí meninas eu gostei bastante porque ó deu combinou, né é bolinha aqui ó no do do azeite ou do vinagre que eu coloquei, né e no do óleo uma bolinha e na é da cebola uma bolinha também meninas tem um risquinho mas é uma bolinha ó de longe você vê só uma bolinha olha que ficou legal ficou muito bacana né meninas eu amei gostei muito aí aqui desse lado aqui ó ficou meu porta talheres né aí ficou aqui essa lindeza eu amei aí aqui meninas ficou o meu é porta tempero e aqui ficou minha jiboia e eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado também meninas tá das minhas comprinhas eu amei muito lindinho, né que vocês tenham gostado e aí E aí E aí E aqui meninas ó eu arrumei essas gavetas ó aqui eu coloquei isso aqui é da minha filha né É arrumei aqui os panos de prato tem pouco meninas porque eu botei pra bater Porque tava amarelado né de ficar aguardado aqui é meus panos de limpeza que é de mão Que eu dou pra meu esposo limpar a mão Isso daqui é o de limpeza ó E esse daqui também ó Ó Aí eu deixei aqui arrumadinho Caminha se tu lava no roupa lavei ontem né Aqui meninas eu tô batendo ó Os panos de prato ó E uns é Suplase que tava lá também tava com manchado Aí tá aqui eu batendo aos panos de prato né Pra ficar limpinho minha estava amarelado Aqui só Aí eu tô batendo aqui pra depois eu colocar lá de volta né meninas Eu tô batendo aqui ó meninas estão aqui no shopping, gravando aqui, as meninas olhando os livros, minha princesa aqui, minha outra princesa ali na frente, o príncipe ali na frente, que é meu gente, estamos aqui meninas, andando aqui no shopping, a escada rolante, chique demais, está mandando aqui meninas, olha, a escada rolante aí, mais ela na escada rolante, estamos saindo já, para ir para casa já, acinzenta a imagem, a escura, a escada rolante, Aquele banheiro meninas, olha, todo shopping, gente, Acabei de chegar de um vazeiro, e lá numa lojinha, só comprei isso aqui meninas, olha, esse seixo, morrendo de fome, mas já tomei um açaí lá, mas mesmo assim não matou a fome, e ainda fiz o arroz sem sal, gente, além, e minha mãe está mandando, e ainda ter feito o arroz sem sal, eu comprei esse seixo aqui meninas, que é de colocar a roupa para estender e para tirar do varal, Está vendo meninas? Bem reforçado, muito bom, minha filha comprou umas coisas, mas é dela, né, então nós vamos mostrar, vou mostrar só o que eu comprei, isso aqui, A menina tem umas roupas ali que eu estava lavando já, aí aqui meus amores, já lavei, né, foi ontem, aí meninas, aqui eu quero mostrar para vocês, né, bem direitinho meus amores, ó, deixa eu ligar aqui a luz meninas, para ficar um pouco mais claro, para vocês, a outra luz, olha aí, ficou um pouco mais claro, bem detalhado, né, para vocês meninas, o sexto, eu amei demais meninas, amei demais mesmo, olha como ele é, que ele tem um coisinho para você segurar, para não machucar a sua mão, ele é bem reforçado meninas, ó, bem reforçado mesmo, bem grosso, bem grande meninas, aqui tem aqui essa curva para ficar no seu corpo, né, para você colocar assim na sua barriga, e levar o sexto, aqui é para você levar assim pendurado, né, quando você for pegar roupa, e aqui para você segurar nas duas alças, e aqui no seu corpo, né, ficar apoiado no seu corpo, E eu amei meninas, amei de verdade, gostei bastante, depois, mais na frente, eu vou ver se eu compro outro, porque eu vou deixar um para mim, estender roupa, e o outro para ficar com as roupas, quando eu for dobrando, né, aí eu vou, depois eu vou pegar mais um, meninas, foi bem baratinho, foi 20 reais, É uma lojinha que tem lá na minha cidade, aqui, no Juazeiro, é de 20 reais, tudo é 19,99, né, 20 reais, meninas, aí eu peguei isso aqui, ó, minha filha pegou algumas coisas, mas é dela, não vou mostrar, né, porque não é meu, então eu peguei só isso aqui mesmo, meninas, ó, tinha pegado os esmaltes, né, escolhido, mas não, depois eu disse eu voltava, e não deu certo eu voltar, E não deu certo eu comprar, mas, quando eu for novamente, eu vou comprar os esmaltes que eu tô precisando, meninas, ó, precisando de bastante esmaltes para pintar a unha dos pés, e foi isso assim, meninas, eu queria mostrar para vocês mais detalhado, né, como o cesto é bom, eu amei demais. Meninas, vim aqui finalizar o vídeo, e espero que vocês tenham gostado das comprinhas, da receita, né, aí do meu temperinho caseiro, é, o que eu mostrei aqui no meu dia hoje para vocês, meus amores, tenha motivado vocês aí de alguma forma, cuidar do lar da casinha de vocês, da família de vocês, que é um bem mais prestígio que a gente tem abaixo do Senhor Jesus, né, é a nossa família, que tenha motivado vocês aí de alguma forma, né, se levantar e cuidar do lar de vocês, da casinha de vocês, E, então, meninas, foi isso aí o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, meus amores, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti